Pessoa Estão sobre o ligo na sede do, 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 sem uma broma, tranquilo Pôr-me de trânsito em mim Ligo, ligo, tô com a sede do filho Ligo, 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 chato, ligo, gui-de-te-vo-lí Ligo, 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 tô com a sede do filho Ligo, 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 chato, ligo, gui-de-te-vo-lí Que não vas, que não vas Que as gauta a fé, não vas Aviso, ligo, foda, sede do filho Ligo, 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 te-vo-lí Ligo, ligo, se lembra, se lembra Oi, tiki, 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 oi, tiki, tiki, tiki Música 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 Música